Estamos de volta com Tudo Seu, para conhecer de perto a história dessa bonitinha que se tornou palestrante ativista de direito das apátridas. Ela é uma cidadã do mundo que viveu por 26 anos no Líbano, lutando para existir, para pertencer e para viver. Boa noite, Mahamamo. Sou seu admirador, já te falei em off. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Você fala um português tão bom, não tem nem sotaque nem nada. Eu pensei que fosse fazer essa entrevista em inglês com você. Ah, não. Você está bem? Estou bem, graças. Você é brasileira, né? Bom, vamos explicar primeiro, para que as pessoas entendam, que estão nos assistindo agora, o que é apátrida? Apátrida é uma pessoa que não tem pátria, que não tem nacionalidade, não tem RG, não tem passaporte, não tem nenhum tipo de documento que fala que nem você. Por quê? Porque quando um ser humano nasce, você tem dois jeitos para conseguir sua nacionalidade. A primeira é da terra onde você nasce. Se o senhor nasce no Brasil, você é brasileiro. Se ele nasce na Itália, você não é italiano. Se seus pais são italianos, pelo sangue, eles te transmitem a nacionalidade italiana. É assim? Infelizmente, sim. Olha, antes de continuar com essa entrevista, eu vou dizer um pensamento meu. A estupidez humana é que criou fronteiras, bandeiras, etnias e, sabe, essa idiotice, nós somos seres humanos gregários, dependemos uns dos outros, somos inteiros. Olha, eu não consigo entender isso honestamente, como você também me sinto um cidadão do mundo. A minha casa é o Brasil, meu quarto é São Paulo, mas eu sou um cidadão do mundo, eu sou como você. Bom, quando você nasceu, nem você nem os seus irmãos foram registrados. Mas por que isso? Porque nós nascemos no Líbano. Líbano, note da nacionalidade, se você nasce lá, você é libanês somente se seu pai é libanês. Se sua mãe é libanês, você não é. Porque Líbano é um dos 25 países no mundo que existe até hoje, que uma mulher não consegue transmitir a nacionalidade dela para os filhos. Fora do Líbano, em qualquer lugar, filho da mãe é que é, na verdade, o filho absurdo. Porque pais podem ser múltiplos, mas mãe é uma só. Sim. É o contrário desse raciocínio? Infelizmente. É por isso, igual que o senhor falou, que essas leis existem nesse mundo de pouco tempo, 500 anos. E a gente estamos lutando para conseguir esses lacuns para mudar. Eu nasci no Líbano, mas meus pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é ilegal. Aí, quando eles se apaixonaram, fugiram da Síria para o Líbano. Casaram no Líbano. Nós nascemos, não podemos ser nem libaneses... Nem sírios. Nem sírios. Apátridas. Meu Deus. E durante anos, Mara, você buscou abrigo em vários países. Como é que foi essa sua jornada? Como criança, eu não percebia que tinha esse problema. Porque o meu primeiro problema começou mesmo na escola. Eu não poderia ir para a escola porque a primeira coisa que ele se pergunta é que lia essa criança, cadê os documentos? Claro. Minha mãe conseguiu, depois de rodar em muitas escolas, aceitou. Uma escola armênia, no Líbano. Depois que a minha mãe conversou com o diretor, ele aceitou que a gente estuda. Problemas começaram na minha vida, como adolescência. Eu jogava basquete, queria participar nas equipes profissionais, não conseguia. Porque não tinha documento. Passava mal, chegava no hospital, eles não me atendiam, porque não tinha documento para apresentar. Trabalho, como você vai trabalhar sem documento? Universidade, queria muito estudar, queria fazer medicina. Primeira universidade que eu fui, com minhas notas boas e tudo. O cara, administrador lá, pegou os documentos, simplesmente jogou na minha cara. Falou, ah, sai fora, que é isso. Se você é libanesa, você consegue estudar. Se você é estrangeira, também consegue estudar. Que nem você. Ou seja, você não existia. Legalmente, não. Não existia. Eu fiquei procurando e buscando uma solução. Dentro do Líbano, não consegui. Na Síria, eu nunca viajei para a Síria, porque não tenho documento para passar a fronteira. Mas pelo IMEIS, pela Embaixada da Síria no Líbano, tentando daqui e lá, das pessoas que a gente conhece. Porque também minha família é uma família muito simples. Minha mãe não trabalhava, meu pai trabalha como motorista. Então, a gente não tinha esse poder de chegar nas pessoas mesmo, poderosos. Como é que você conseguiu sair do Líbano e vir para o Brasil? E por que o Brasil? Porque desde que eu tinha 16 anos, decidi que eu tenho que buscar uma solução. Tenho que focar, tenho que buscar. Escrevi uma carta e comecei para mandar um e-mail. Mandei esse e-mail para embaixadas do mundo inteiro. Oh! Fiquei 10 anos na busca de um país. O Brasil me rejeitou por 9 anos. Mas 10 anos, que era em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios por um visto humanitário que a gente conseguiu aproveitar. E chegamos com um passaporte lesse-passés, que é um documento de viagem, foi emitido na Embaixada do Brasil, em Beirute, e conseguimos chegar no Brasil. Mas você não era uma refugiada síria. Mas como meus pais eram sírios, é a pessoa que leu a história, quis muito ajudar, foi o único jeito, jeitinho brasileiro, que os brasileiros deram. Eu fico perguntando, por que a ONU não conseguiu intervir? Ou a ONU fez alguma coisa por você? Quando eu era no Líbano, eu entrei em contato com uma ONU. Quis, busquei. Vi que eles ajudam as apátridas. Porque eu mesma não sabia que a minha definição como pessoa era apátrida. Eu achava que era a única pessoa. Eu, minha irmã e meu irmão no mundo. Quando busquei e fui, eles me falaram, olha, infelizmente a gente não pode te ajudar. Quando cheguei no Brasil, fiquei sabendo que em 2014 começou uma campanha nova da ONU, do ACNUR, que é alto comissário dos refugiados e apátridas. ACNUR, essa campanha chama Eu Pertenço, I Belong. A meta dela, que começou em 2014, até 2024, de acabar com uma apatridia no mundo inteiro. Porque, querendo ou não, existe 10 milhões apátridas. Quanto? 10 milhões apátridas. Isso é muito mais do que a população de vários países. Sim. É inacreditável. Bom, desde 2014, como você falou, você está aqui no Brasil. Como é que nós, brasileiros, te recebemos? Na Embaixada do Brasil, em Beirute, eles me falaram, a única coisa que o Brasil te oferece é esse documento para você se virar. Eu falei, eu estou pronta. E um desafio que eu estava esperando há muito tempo, vamos lá. Cheguei no Brasil conhecendo ninguém, nem falava oi. Eu falava quatro línguas, tinha mestrado, que eu conseguia estudar lá no Líbano, mas não falava português. Que é muito difícil a língua. É difícil, você sabe que é. É difícil. Com certeza você fala francês. Ajuda um pouco. Não sei se você fala espanhol, que seria mais ou menos parecido. Inglês eu sei que você fala. E árabe? Fala, mas ajudava em nada. Nada, nada. Eu falo armênio também. Armênio, eu tenho muita simpatia pelo povo armênio, que aliás te ajudou. Eu também, fui à escola onde eu estudei. Claro. Mas aí quando cheguei, a necessidade de sobrevivência era mais alta. Comecei a trabalhar com panfliteras nas ruas, eu e meu irmão, para a gente conseguir dinheiro para comer. Fui acolhida por uma família em Belo Horizonte. Sim. Na casa deles, para a gente começar uma nova vida. O primeiro problema que eu vi, que o Brasil não tinha nenhuma definição para a palavra apátrida. O único jeitinho brasileiro que a gente deve fazer, deveria fazer, foi pedir refúgio. Viver como refugiada. E desde então que eu falei, tá, mas o Brasil me chamou para vir para cá como apátrida. Como o Brasil não tem solução para mim? Eu nunca vou conseguir nacionalidade brasileira? Fui lá que eu entrei em contato de novo com a CNUR. Comecei a fazer documentários na televisão, comecei a falar mais alto da minha história, de tudo que eu passei. Agradecendo o Brasil. Agradecendo o país onde me acolheu, onde eu me senti que eu posso ser um ser humano. Mesmo trabalhando com panfliteras, mas tendo direito por isso. Andando na rua, sem medo, separada pela polícia, que nem você. Eu tinha um documento para apresentar. Em maio de 2016, fomos aprovados como refugiados. Foi a conquista da vida. Porque tenho cinco anos para viver no mesmo território legalmente. Mas a vida é tão cruel, que depois de um mês, eu tive que viver igual a qualquer brasileiro. Perdi meu irmão. Ele foi assassinado em um tentativo de assalto. E ele faleceu como apátrida. Ele teve sorte que ele conseguiu certidão de óbito, que nós apátridas, nós não, né? Mas eu ainda me sinto que eu pertenço para esse povo. A gente não consegue certidão de nascimento e não consegue certidão de óbito. Mas ele teve sorte. Ele conseguiu certidão de óbito. E desde então, a história mudou. Eu comecei a pedir uma nacionalidade. Quero pertencer mesmo para um país. E tudo esse trabalho que eu estava fazendo com a ONU, que é um trabalho voluntário, que eu escolhi a missão da minha vida, é participar nos eventos onde eu posso falar alto, eu posso compartilhar minha história para as mudanças das leis. Contribuir nas mudanças das leis. Conseguimos no Brasil. Aliás, teve de fato um final feliz. Graças a Deus. Eu quero te mostrar. Dá uma olhada. Ali ou aqui. Você escolhe onde você quer ver. Solta, Tata. Obrigado, Ambassador. Meu pai viu no Brasil uma oportunidade de morrer. Ele também era uma pessoa de cidadania. E ele viveu sua vida toda no Brasil. Desculpe. Maha e Suad são cidadãs brasileiros, também. Obrigado. Que coisa, não? Foi uma surpresa. Pois é. Você vê, isso é tão reconfortante. Meu Deus do céu. Eu tenho que me parabenizar com você, Maha, porque você disse que existem mais ou menos 10 milhões de apátridas no mundo. E agora que você conseguiu ser uma cidadã brasileira, ou seja, você é minha conterrânea, o que você continua buscando? A justiça. O direito das pessoas que não têm direitos. Porque se a gente não fala, todo mundo fala dos refugiados, porque o refugiado move, o refugiado se vê. Mas o refugiado teve uma vida normal até um certo ponto que mudou. Uma pátria não. Uma pátria já nasce sem direitos. Então, hoje que eu estou buscando mesmo, é essa campanha nossa, do Acnur. Mostra. Hoje também, você vai fazer parte. Pode botar. Que é I Belong, eu pertenço. Essa campanha, eu, minha meta, não é levar esses 10 milhões de pessoas para o Brasil. Vem cá que o Brasil agora tem solução. Não. Eu quero as mudanças das leis onde essas pessoas são. Então, eu quero levar o modelo do Brasil da lei e aplicar ele em todos os outros países. Mas como chegar, chegar com o apoio da ONU, claro, com a Acnur, que até hoje eu participo nos eventos, faço todo esse trabalho voluntário e tudo. E, no mesmo tempo, eu estou com alguns projetos. Um dele é escrever meu livro, porque eu acho também o livro chega mais longe, chega para as escolas. As pessoas, aqui no Brasil mesmo, têm que entender a importância desse documento que você tem dentro da sua bolsa. Não é só um documento. Se um pai não registra o filho dele, o filho dele não vai ter direito nenhum para viver. Então, hoje eu trabalho como palestrante motivacional. Falo da minha história, claro, mais elaborada e tudo. Porque com esse trabalho, eu consigo pagar minha conta e consigo continuar nessa luta das mudanças das leis. E de entender que todo mundo tem o direito de se belonging. Sim, absolutamente. Todo mundo tem direito a pertencer. E nós somos seres humanos. Eu não escolhi nascer no Líbano. Nem escolhi meus pais. Nem escolhi nada. A única escolha que eu fiz, que eu nunca vou desistir. Eu quero existir. Você é linda. Obrigada. Por fora também. Obrigada. Olha, eu quero agradecer a presença dessa palestrante e ativista de direitos apátidas, que é a Marra Mamo, que eu já era fã, agora sou mais ainda. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Essa é uma brasileira de verdade. Pode acreditar. E olha, pode ver que a história da Marra Mamo daria um filme e tanto. Esse também é um outro projeto. É? Obrigado, meu amor. Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigada.